Olá pessoal, sejam muitos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o engenheiro Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como interpretar um laudo de sondagem. Então, antes de tudo, já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. E, sem mais delongas, vamos lá então. Como que a gente interpreta um laudo de sondagem? Quais são as informações que nós precisamos aqui no laudo de sondagem? Então, vou abrir aqui esse laudo de sondagem, esse mapa mental. Lembrando, esses mapas mentais aqui, a gente está disponibilizando lá no grupo no Telegram. Então, para você acessar, vai estar na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado aí. Então, o laudo de sondagem, nós temos então três categorias de informação. Então, informações básicas, informação de resistência do solo e perfil geológico desse solo. Então, o laudo de sondagem é isso daqui. Nós temos informações básicas aqui no cabeçalho, a classe aqui de resistência do solo e a classificação dele. Então, a gente divide em três aí. Vamos entender então o que cada informação aqui quer dizer para a gente. Nas informações básicas que nós temos aqui, nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar ali o nome da nossa empresa de sondagem, o endereço da obra que foi realizada a sondagem, nome do cliente, data da execução da sondagem, então, quando foi que aquela sondagem começou e quando foi que ela terminou, porque quando tem nível de água, a gente não começa e termina no mesmo dia. Então, a gente tem uma espera de 24 horas para fazer a medição de novo do nível d'água, para ver se não variou. Número de sondagem, então, o número ali da sondagem, por exemplo, se é o SPT 1, 2, 3, então, isso aqui vai variar de acordo com o tamanho do terreno aí que você tem, a quantidade de furos. E a gente coloca essa informação aqui, SPT referente a qual furo? Então, furo 1, furo 2 ou furo 3, então, assim por diante. Então, você pode ter N furos aqui. E o nome da pessoa que fez a sondagem, da equipe que fez ali a sondagem, então, o nome do sondador. Então, são essas informações básicas, são essas informações que a gente tem aqui no cabeçalho, então, aqui na parte da cliente, obra, local, o início e o término, a identificação aqui, SP03, e aqui embaixo nós temos também quem foi o desenhista e quem foi o sondador aí dessa nossa avaliação aí. Também temos o que mais? Temos aqui, resistência do solo. Então, aqui na resistência do solo, nós vamos indicar a profundidade, então, a gente indica a profundidade de cada camada, normalmente você trabalha com camadas de 1 metro, e a primeira camada, ela sempre é desconsiderada. Então, é isso aqui que a gente tem. Então, a profundidade de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4, e assim vai. E essa primeira camada, a gente não tem nada aqui de SPT, SPT zero. Aí, depois de 1 metro, a gente coloca aqui já o resultado. Então, são essas informações aqui que a gente tem. Profundidade com camada de 1 metro, e a primeira camada desconsiderada. Nós temos também a resistência à penetração, então, é a quantidade de golpes necessários para avançar 15 centímetros. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa informação, ensaio de penetração, golpes barra penetração. Então, nós temos aqui 1 para avançar 15 centímetros, então, 1 golpe que deu ali já avançou 15 centímetros. Aqui, na segunda tentativa, foi 2 golpes para avançar 15 centímetros. E na terceira, foi 2 golpes também para avançar mais 15 centímetros, totalizando, então, 45 centímetros de avanço. No segundo caso, a primeira tentativa aqui resultou em 3 golpes para avançar 15 centímetros, depois 5 golpes para 15 centímetros e 7 golpes para 15 centímetros. E como que a gente determina o SPT se nós temos aqui 3 números? Nós temos aqui 3 possibilidades, 3 vezes que foi realizado ali o ensaio, vamos dizer assim. Então, o que acontece? A gente descarta o primeiro valor de número de golpes e vamos utilizar um SPT médio, que vai ser a soma dos dois últimos valores, e assim a gente cria o gráfico da resistência. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos descartar esse primeiro, então, esse primeiro aqui some, então, eu vou pegar aqui, essa primeira aqui, esse primeiro, ele some, esse daqui também, esse, então, aqui é tudo desconsiderado, essa primeira. E aí, nós vamos somar, deixa eu pegar aqui a caneta azul, nós vamos somar esse e esse. E aí, nós vamos ter aí o SPT médio, então, vamos somar 5 com 7, aqui 2 com 2, 4, 5 com 7, 12, 5 com 8, 13, e assim vai. Então, é dessa forma aí que a gente faz o SPT médio, então, 2 com 2, 5 com 7, 5 com 8. Então, a gente sempre pega os dois últimos valores aqui e faz aí o SPT, então, a resistência de penetração. E aí, com isso, a gente vai montando esse gráfico aqui, esse gráfico em vermelho. Então, esse gráfico em vermelho é o que a gente tem aí de resistência, aí, a resistência do nosso solo de acordo com o ensaio SPT. Então, eu vou montando esse gráfico aqui com base no SPT aí que a gente tem. Depois, nós temos a última parte, que é o quê? Nós temos aqui a parte de perfil geológico aí do nosso solo. Então, o nosso perfil geológico do solo, a gente vai caracterizar o tipo de solo encontrado. Então, se é, por exemplo, uma areia, um silt, um silt arenoso, uma argila, e assim vai, a gente vai classificando o solo de acordo com o que é encontrado ali. Então, por exemplo, aqui eu tenho um silt pouco arenoso, areia fina com detritos, vegetais, raízes, marrom, amarelado. Então, isso daqui é a descrição do meu solo. Então, é isso daqui. Tipo de solo encontrado é isso daqui, a descrição do meu material. Então, silt arenoso, silt arenoso com estrutura sedimentar preservada, tal. E aí, quando termina a sondagem, ele mostra, por ordem do contratante, a perfuração foi paralisada na profundidade de 8,45. Outra informação que nós temos aqui é a profundidade de cada camada de solo. Então, indica quantos metros a camada de solo possui. Então, por exemplo, aqui, a profundidade da camada. A camada de silt pouco arenoso possui 2 metros. A de silt arenoso possui aqui dos 2 até os 4, então, mais 2 metros. A silt arenoso, com estrutura sedimentar preservada, ela vai dos 4 metros até os 8,45. Provavelmente, poderia vir até mais, mas a sondagem foi paralisada nessa dimensão aqui, nesse 8,45. Então, essa descrição do material é isso daqui. E a parte aqui de profundidade da camada é isso daqui. Então, profundidade da camada até onde cada camada vai aí. Quais outras informações nós podemos encontrar aqui nesse laudo de sondagem? Nesse caso, desse laudo em específico, não há essa informação, mas nós também podemos ter informação aqui da consistência de solo. Então, se é um solo muito fofo, fofo, compacto, muito compacto, rijo, muito rijo. Então, eu tenho essa consistência de solo. Essa consistência de solo, a gente tem algumas tabelinhas aí, literaturas que indicam aí, de acordo com o valor do SPT, qual que é a classificação desse solo. Então, é bem fácil aí de encontrar. Outra informação que nós temos aqui, o nível d'água. Então, indica se há ou não a presença de água. Nesse caso aqui, o nível d'água está seco, então, não tem água aqui nesse solo. Mas se tiver água, ele vai indicar aqui o nível em que está essa água. E, com base nisso, a gente vai determinar a fundação. Então, com base nesse laudo aqui, com as informações desse laudo, é que a gente determina o tipo de fundação que a gente tem aí. Se vai ser uma fundação profunda, se vai ser uma fundação rasa. É por meio dele que a gente determina a tensão admissível, como eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal, no minicurso sobre fundações. Ou, então, a capacidade de carga da nossa estaca. Vamos fazer aí o dimensionamento estrutural de estacas também, de acordo com o que tem aqui nesse laudo. Então, é muito importante a gente ter o laudo de sondagem para conhecer o nosso solo e, assim, fazer as verificações corretamente. Então, é isso aqui que a gente tem de informações no laudo de sondagem. E é assim que a gente vai avaliar ele. Se você gostou do vídeo, já dá um like aí nele. E se inscreva também no canal. Isso é muito importante para a gente, para crescer aqui no YouTube, ganhar relevância. E, assim, continuar postando mais conteúdo aí para vocês. E já ativo o sininho também para não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente está lançando vídeo três vezes por semana aí, com um tema agora muito relacionado a fundações. Então, a gente vai ter vários vídeos ainda sobre fundações e também sobre dicas em geral aí sobre engenharia estrutural. Mas, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. E nos vemos nos próximos. Tchau. Tchau. Tchau.